Em seus olhos vejo O amanhã que não chega Tristeza essa Que deixa o dia triste Não chore garota E insegura E cura a minha mão Vamos sonhar com um dia melhor Vamos embora Vamos sonhar comigo Sonhar com você Eu sonhei Onde estamos juntos Aqui Vindo a você Vindo a você Eu sonhei Eu sonhei Eu me esforço Do seu carinho Eu sei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Amém. 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 Amém.